Não vale a pena a gente terminar Se lá no fundo a gente se ama Sempre vai se amar Então pra que brigar Acho melhor a gente conversar Pra decidir a nossa relação Ninguém aqui é dono da razão Não dá pra esconder Eu morro de medo de perder você E a sua ausência tá me fazendo sofrer Vamos definir esse mal-entendido Vai! Mas se tem briga, tem amor Discussão, isso é normal Não é motivo pra separar um casal Mas se tem briga, tem amor Discussão, isso é normal Não é motivo pra separar um casal O amor não tem ponto final Então pra que brigar Acho melhor a gente conversar Pra decidir a nossa relação Ninguém aqui é dono da razão Não dá pra esconder Eu morro de medo de perder você E a sua ausência tá me fazendo sofrer Vamos definir esse mal-entendido Mas se tem briga, tem amor Discussão, isso é normal Não é motivo pra separar um casal Mas se tem briga, tem amor Discussão, isso é normal Não é motivo pra separar um casal Mas se tem briga, tem amor Discussão, isso é normal Não é motivo pra separar um casal Mas se tem briga, tem amor Discussão, isso é normal Não é motivo pra separar um casal O amor não tem ponto final Fala comigo, eu morro de medo de perder você Fala comigo, meu Deus